Esse vídeo vai merecer o like de vocês, tenho certeza absoluta, por quê? Produção de luta da CFX, luta exclusiva pra vocês aqui, Muay Thai profissional com luva de MMA, merece o seu like, beleza? Então, pra quem não conheceu o canal e caiu de paraquedas, dicas de artes marciais, a gente tem aqui lutas exclusivas, transmissões ao vivo, vídeos de notícias e por aí vai, beleza? Então, botazinho vermelho de inscrever-se, do lado daquele sininho, clique no sininho, é importante vocês ativarem o sininho também pra receberem as notificações no celular e no computador, beleza? Então, sem mais demora, tá? Fez isso, se inscreveu? Principalmente deixar o like, porque esse vídeo aqui merece. Produção exclusiva pra vocês, galera, da CFX. Então, temos então o atleta Rafael Martens contra Dario Chagas, beleza? Então a gente vai agora em 3, 2, 1, play. Início já, Rafael Martens, quadro vermelho à esquerda, Dario Chagas azul. Martens muito alto pra categoria, não sei exatamente qual é, acredito que seja a 67. Não temos essa informação aí, o pessoal não me passou. Mas foi produzido pela CFX Sports, galera, aqui do Sul, esse combate aí. Nossa, que pedrada essa véi de canhota aí do Rafael. Lembrando que isso aí é uma regra e estão havendo alguns combates aí pelo mundo, inclusive no One FC. Tem bastante luta de Muay Thai com luta de MMA. Acredito que seja uma das modalidades mais agressivas do mundo. Rafael jogando de canhota aqueles diretos compridos, utilizando bem a distância, estando alto também. E o Dario vai ter que entrar aí ou devolver com chutes, ou vai ter que encurtar bastante. Mas é perigosíssimo ele fazer tanto a encurtada. Pode receber joelho e cotovelo. E se ele ficar na longa distância, vai passar mal aí, porque o Rafael tá com bastante envergadura aí na sua vantagem, a seu favor. Ele tá utilizando aí essa técnica de esticar o braço da frente, vocês podem ver com a mão aberta, ó. Aí, ó, bem aí. Pra medir a distância e ofuscar o adversário. Uma coisa, inclusive, que o nosso conhecido John Jones faz bastante. Agora o Dario entra aí com um jab em overhand. O Rafael segura a perna ali e já larga um chute marinha da costela. Perna muito comprida, Deus menos. Agora ele marcou ali a distância e largou um low kick. Dario devolve, dois atletas muito diferentes aqui do Sul. Segurou a perna, devolveu direto agora o Dario. Muito boa técnica de ambos os atletas aí, sabendo medir cada um na sua distância. Vários chutes passando muito perto da cabeça. Eles conseguem desviar bastante. Por enquanto, não estão sendo muito atingidos com golpes limpos. Boa joelhada agora, tentando quebrar o... O Rafael tentando quebrar ali a postura do Dario. No cliente, tá conseguindo boa joelhada agora na linha da cintura. Aí vai minando gás ao longo do combate. Agora a gente vai mandar separar. Bem forte agora. Escapa bem agora o Rafael. O cruzado do Dario. Chute baixo forte também. Todas as vezes que o Dario tenta entrar, ó. O Rafael bota a mão na frente. Coloca uns chutes bons ali na linha da cintura. Cabeça também. Agora na perna. Forte esse daí. Estralou. Fim do primeiro round. Vamos agora pro segundo. Na minha contagem, o Rafael na frente. Consideravelmente na frente. Bom chute defendido agora. Os dois defendidos em ambas as partes. Postura boa aí do Muay Thai, digamos, tradicional aí dos habitadores. A gente sabe que as vezes tem postura de kickboxers que curam bastante, se movimentam muito pro lado. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Porque esse combate os dois de frente a frente. O cara raspou ali no gental. Já tá com as duas de novo. Já volta. Um cara alto como o Rafael, do vermelho da esquerda. Agora bombe os golpes conectados ali. Um cara alto como o Rafael, levantando o joelho e medindo a distância com a mão aberta. Difícil de entrar. Ele já tá meio que preparado pra joelho e pro velo. Então o Dario vai ter que achar a distância. Ele achou agora a forçada nos atrasos naquele jab direto que encaixou no Rafael. Mas tirando os chutes baixos que o Dario tá encaixando no Rafael, não tem muita coisa acontecendo. O Rafael tá achando bem mais golpes, né? Vai ter uma distância de novo. Veio de entrada. De contra. Agora mais um. Como eu falei pra vocês, ó. Aí agora vai vindo a distância de novo. O Dario tá aceitando muita distância longa que é a do Rafael. Bom frontal agora de um ponto também. Agora o Dario segura, mas quando o Atleta segura o frontal, tem que fazer uma alavanca, né? Pro Atleta soltar. Foi o que o Rafael fez agora. Chute alto. Pegou na cabeça. Knockdown. Não sei não, hein? Acho que pegou sim. Acho que tá válida essa contagem aí. Ele tá dizendo que já esbalou, mas acho que não foi uma contagem válida. Mas tá bem sentindo no combate. Vamos ver agora se o Rafael vai atacar, vai pressionar mais aí. Bom chute de novo. Parece que o Dario tá inteiro. Vocês podem ver que a perna da frente do Rafael levanta sempre, quase sempre pra defender. Defende bem esses chutes aí. Essas investidas do Dario de low kicks. Um bom investido agora de golpe de mão do Dario, mas ainda tá complexo aí por causa dessa distância aí. Muitas vezes utilizando a mão da frente pra tirar a visão. Agora entrou forte agora, Rafael. Muitas vezes ele tá utilizando de maneira válida, né? Entre aspas. Ele não tá colocando os dedos pra frente. Ele tá colocando os dedos pra cima, abertos. Então é válido. Último round agora. Falei pra vocês que era de cinco, tá? Eu errei. Três rounds. Como eu falei, beleza. Mas acho que eu falei antes. Prontal ali na enda. O rosto passou desunindo. Agora sim, cachorro. Uns golpes bons de mão ali. O Dario poderia utilizar mais chutes também. Ficha entrar nessa guarda abertona aí, com as mãos abertas do Rafael, que ele tava bloqueando, né? Nesse caso, o Dario deveria chutar a linha da cintura dele quando o Rafael abre a cintura com as mãos abertas. Ele não tá se dando conta disso, né? Na hora que o Rafael abrisse as mãos, chuta ali na cintura. Agora sim. Devolveu bem o Rafael. Mais um chute na minha cintura. Bons golpes. Pegou agora no queixo ali. Globo de NMA, né? Mais fácil de entrar na guarda. E quando pega, pega... Bem contundente. Vai voltar. Segundo napidão volta. Mais uma vez o Dario. Agora deveria acelerar um pouquinho. O Rafael vê se ele vai... Opa! Mais uma guarda pegou no queixo. Acabou. Fim de combate. Vamos vencer o Dario aí. Pô, excelente combate, cara. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. O que vocês acham dessa regra aí de Muay Thai profissional com luvas de MMA. Lembrando que tem aí eventos grandes, o One FC, outros eventos aí mundo afora que também trabalham já com essa regra. Aqui no Rio Grande do Sul não se vê muito isso, né? No Brasil inteiro acredito que não se veja muito isso. Agora vai aparecer dois vídeos pra vocês aqui. Alguma luta. Sempre tem... Sempre a surpresa. Dois vídeos vai aparecer. Clique em algum dos dois. Espero que vocês tenham gostado. E se você não deixou o seu like, deixa aí, por favor, pra fortalecer o canal. E inscreva-se e ative o sininho pra receber as notificações. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Obrigado por estar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo da CFX. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.